Música Passadas as eleições, uma nova administração vai assumir a reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos aqui com o atual reitor Álvaro Prata para avaliar esse processo. É um processo que tem amadurecido ao longo dos tempos, a universidade já tem uma tradição nesse processo eleitoral. Precisamos avançar, é preciso que o governo federal nos dê instrumentos, nos dê normas que permitam que a universidade legisle sobre esse processo e esse processo precisa esgotar na universidade. Eu penso que a universidade precisa, a partir da sua autonomia, ter a liberdade de escolher o seu próprio reitor e o seu próprio vice-reitor. Não é isso que acontece nesse momento, porque na verdade o que a universidade precisa fazer é preparar uma lista tríplice, submeter essa lista tríplice para o ministro da Educação e que então nomeia o reitor da universidade. O atual ministro, o ministro Fernando Haddad, tem escolhido sempre o número um dessa lista. Mas observa que formalmente essa lista tríplice, ela precisa ser constituída por um colegiado com 70% dos docentes e os outros 30% entre servidores técnicos administrativos e o corpo discente. A universidade, a partir de uma tradição, ela faz uma consulta onde ela pondera os votos em um terço, um terço, um terço. Essa consulta precisa ser uma consulta feita pelos segmentos, precisa ser uma consulta feita pelos estudantes, feita pelos servidores e pelos docentes. Não pode ser uma consulta do Conselho Universitário, uma consulta oficial, por isso é que se diz que é uma consulta informal. Mas é a partir dessa consulta que nós colhemos o resultado das urnas e levamos esse resultado para o Conselho Universitário. Então, o primeiro aspecto que eu acho importante é nós continuarmos insistindo para que a universidade possa legislar e formalizar esse processo em todos os seus aspectos. Uma segunda discussão importante é como se dará esse processo eleitoral. E hoje, essa discussão é uma discussão que permeia o campus universitário. Tem pessoas que acham que o processo precisa ser amadurecido, mas precisa ter as mesmas características. Outros defendem que os candidatos precisam ser escolhidos por colégios. E, num segundo momento, os candidatos selecionados é que são submetidos ao voto da comunidade universitária. Mas, nessa eleição, como na eleição anterior, como na anterior, a universidade escolheu a sua reitora e a sua vice-reitora nesse processo onde os votos são divididos entre um terço, um terço, um terço. Exceto pelo processo formal, que foi muito bem coordenado pela comissão instituída pelo Conselho Universitário. Num primeiro momento, há sempre uma inquietação e as pessoas ficam sempre na dúvida de como é que ocorrerá isso. Eu mesmo vivenciei isso como candidato. Mas a comissão eleitoral agiu com muita lisura, com muita propriedade, com esforço muito grande sobre dar aos candidatos, na minha maneira de ver, a tranquilidade e a paz que eles precisariam para fazer as suas próprias campanhas. Mas é uma campanha na universidade, ela ainda é uma campanha que, em alguns momentos, ela tensiona, em alguns momentos ela se apresenta não da forma mais positiva, onde as pessoas discutem propostas e discutem futuros e cenários para a universidade, mas em alguns momentos a campanha sempre vai para as questões mais pessoais, há sempre aquelas agressões. Esse aspecto é um aspecto negativo, mas exceto por isso que sempre ocorre, eu penso que a nossa campanha, a campanha que vivenciamos na Universidade Federal de Santa Catarina, foi uma campanha que permitiu que a comunidade escolhesse muito legitimamente a chapa vencedora. Fizemos isso em dois turnos, tínhamos no primeiro turno cinco chapas e no segundo turno duas chapas, então penso que foi um processo absolutamente lícito, transparente e um processo que deu a tranquilidade a todos em saber que, de fato, foi a comunidade universitária que escolheu os seus candidatos. E agora, qual vai ser o processo? Como vai ocorrer o processo a partir de agora, a partir das eleições? Como vai ser o processo até maio? Diferente de outras instituições, na nossa universidade o processo eleitoral ocorre muito antes da posse e nós fazemos dessa forma porque nós devemos fazer o processo eleitoral antes das férias, do final do final do ano e a posse só ocorre em maio. Então, o primeiro ponto a ser lembrado é que nós, a atual gestão, ainda tem muito tempo pela frente e até maio nós queremos fazer muita coisa, quer dizer, tem uma série de coisas que nós ainda queremos realizar, materializar até maio. Mas, de fato, começa a haver um processo de transição e nós queremos dar à comunidade e à nova gestão toda a tranquilidade para que esse processo seja feito da melhor forma possível. Então, vamos sentar com a professora Roselane, com a professora Lúcia, ver o que eles precisam e o que nós podemos ajudar para que esse processo seja o processo mais natural possível. E, como a gente estava falando, é um processo longo, são cinco meses, seis meses praticamente e muitos cargos dentro da universidade é o cargo de reitor que vai escolher quem são as pessoas designadas para determinadas funções. Essas funções tendem a ficar agora um pouco inseguras, saber se continuam ou não. Como o senhor avalia essa insegurança para esses cinco meses? Isso pode dificultar alguma coisa? Olha, os cargos mais próximos, o cargo de secretário, o cargo de pró-reitor ou até os diretores administrativos, é de se esperar que esses cargos possam sofrer grandes mudanças. Mas a maior parte das funções gratificadas da universidade são cargos ligados à própria estrutura da universidade. Então, é claro que são cargos que podem ser alterados, mas normalmente não ocorre isso. Eu digo que quando nós assumimos, é claro que nós tínhamos os nossos secretários, os nossos pró-reitores e alguns diretores, nós alteramos. Alteramos, mas a grande parte das funções da universidade, as funções gratificadas, são pessoas que, a partir de uma qualificação muito mais técnica, porque aqueles cargos mais políticos, aqueles cargos mais próximos, de fato, são cargos de confiança da gestão e é importante que a gestão tenha as pessoas da sua confiança. Mas muitos desses cargos, eles estão ali para contemplar uma atribuição da pessoa, um cargo de chefia, um cargo de coordenação e esses são cargos ocupados por pessoas com a qualificação técnica conseguida a partir da sua experiência. Então, eu penso que muitos desses cargos não serão alterados. E o professor apoiou uma chapa que saiu perdedora, que é a chapa do nosso vice-reitor atual, o professor Paraná, principalmente devido à volta dos alunos. O que o senhor acha que levou a esse descontentamento ou a acontecer isso nas eleições? De fato, a professora Roselani, ela teve a maioria nos alunos, enquanto que o professor Paraná teve a maioria dos votos dos professores, dos servidores técnicos administrativos. Eu penso que os alunos, eles gostam da mudança, eles reclamam por transformações maiores e a campanha da chapa número 5 da professora Roselani, da professora Lúcia, foi muito em cima desses aspectos, uma mudança maior e ela foi bem sucedida nisso e acabou conquistando o voto dos alunos. E o professor, depois de 3 anos e meio, vai completar 4 anos em maio agora à frente da reitoria, que conselho daria para a nova reitora? Olha, eu penso que a nova reitora não precisa dos meus conselhos. Ela é uma pessoa que tem experiência, é uma pessoa que mostrou ter muita garra, é uma pessoa muito trabalhadora, muito dedicada. Conheço a professora Roselani, convivemos ao longo do período em que eu fui reitor, ela como diretora de centro. Ela tem as suas próprias ideias, tem a sua própria equipe e a minha expectativa é de que ela fará um bom trabalho à frente da universidade. E, de um lado mais pessoal, como o professor vê o seu crescimento nesses 3 anos e meio até a gente? Essa é uma experiência muito rica, uma experiência muito rica, onde é muito gratificante você poder servir a sua instituição na perspectiva de reitor. E eu lhe digo que a cada momento que eu estive aqui, eu sempre procurei fazer todo o possível para estar à altura dessa bela instituição. E fizemos muita coisa, eu tenho um orgulho muito grande de todo o trabalho que nós realizamos, muitas das coisas são percebidas, outras coisas são questões mais estruturais, transformações que serão percebidas com o passar do tempo. Então, estou muito contente, estou muito feliz, muito realizado pelo nosso trabalho à frente da universidade. Queremos, nesse resto de tempo, até maio, poder fechar essa gestão de cabeça erguida e muito orgulhosos de ter servido à universidade da melhor forma. E depois de maio, quais são os planos do professor? Não pensei muito sobre isso, mas certamente no último dia do meu mandato eu estarei aqui e no dia seguinte eu estarei de volta ao meu departamento, ministrando aulas, envolvendo com os alunos, no laboratório, voltarei para a condição de onde eu vim, de onde eu vim, porque sou professor da universidade, gosto muito da universidade, mas entendo que a sua pergunta é maior do que essa, tendo sido reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, um cargo que lhe qualifica muito, penso que a sua pergunta é muito assim, e quais são as perspectivas para uma pessoa que ocupou o cargo na Universidade Federal de Santa Catarina. Também, sob esse aspecto, eu me orgulho muito de pertencer à universidade, porque de fato é verdade. Eu vejo que o cargo de reitor da universidade é um cargo muito importante e as pessoas passam a ter um respeito muito grande, tendo admiração muito grande por aqueles que ocupam esse cargo. Então, de fato, há outras alternativas, há outra possibilidade de continuar contribuindo para o país, para o Estado, de uma maneira mais ampliada, seja na área de educação, seja na área de ciência e tecnologia. Lhe digo que não tenho pensado nisso seriamente, e a minha preocupação nesse momento é poder terminar o mandato, é poder realizar esse trabalho e, ao longo do ano de 2012, ao término do mandato, e aí quero pensar um pouco mais nessas questões, se vale a pena ocupar ou aceitar algum outro convite, se vale a pena se afastar da instituição por algum tempo para fazer uma reciclagem, fazer um treinamento, se vale a pena retornar às atividades de pesquisa e de orientação num primeiro momento. Então, é uma reflexão que nós não fizemos ainda. Penso também que o cargo de reitor passa a não lhe pertencer. Então, hoje tem um grupo de pessoas que nos apoiam muito e quero conversar com essas pessoas também sobre quais são as melhores alternativas para que a gente dê sequência ao nosso trabalho de servir à UFSC. Tchau!